A polícia está no nosso encalço. Mostre a sua cara e mostre o resto. Vai falando. Não, mostre a sua cara. Assim? A sua cara, mostre a sua cara, pai. Não, a sua cara. Assim? É, agora de longe, né, pra gente ver direito. Vai falando agora. A presente. Nós vamos passando na... Vai pra câmera. Emirante Barroso. Bairro Aza Branca. Bandeira Branca. Estamos perto da carta da polícia. Eu vou mostrar a carta da polícia pra vocês. Vai falando aí. Vai falando aí. Vai falando aí. Vai falando. É a polícia aqui do lado. É a polícia aqui do lado. Mas eu não vou fotografar porque eles vão encher meu saco. Porque é, pai. Eles vão querer me prender por causa da... Você fica com medo da polícia? Eu não tenho medo da polícia. Mostre aí a polícia. Não. Vai falando aí. Mostre aí a sua cara. Sua cara. A minha cara. Estão mostrando já. Você vai colocar no seu patológico? Mataraço. O que é aquilo ali? Mostre aquilo ali. O que é aquilo ali? Aquilo ali eu não sei o que é aquilo ali. Olha a polícia, rapaz. Você tá mostrando a polícia? Vale, vale. Vale. Não parou já. Senão vai ficar grandão. Parou? Dê tchau. Mostre a sua cara. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.